Nesse vídeo separamos alguns jogos que vão ser lançados em abril de 2024, deixando destacado que vamos postar vídeos específicos sobre alguns deles ao longo do mês. Com isso se você quiser conhecer mais sobre eles e muitos outros games basta se inscrever no canal para receber os novos conteúdos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Usa as ferramentas, armas, e ferramentas para melhorar sua chance de sobreviver. Usa as ferramentas que você crafte para forajar a vida de plantas. Mas cuidado, você não está em alone. This is the road to Ikakaramba, home to the great spirit of the sky. The sooner I bring you the great spirits, the sooner you return my baba to me. You wield a powerful mask. I'm Anne. I happen to be an ace mechanic. Are you guys looking for the legendary spring? If Aquanium is involved, this is a national emergency. It's getting dangerous. And fun. A spectacle. A spectacle. Vamos lá. A spectacle. B fatiga. Groute canres. Mais um. A looking partner Eu sei fazer matar rastralos. Time a assets. E aí Abertura Abertura